Olá! Estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal Ítalo Pereira e para o blog Fashion Modification. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. E você que já é inscrito, dá o teu like, que ajuda muito na divulgação desse vídeo, desse canal e de tudo o que acontece aqui. Meus amores, e hoje eu estou aqui para iniciar uma série de vídeos, que vai ser a série sobre os signos e a perfumaria, exatamente. E para iniciar essa série, hoje nós vamos iniciar com os signos que representam os signos do fogo. Pois é! Vocês estão curiosos e curiosas para saber um pouco mais sobre quais são os perfumes que eu indico para as pessoas que são dos signos do elemento fogo? Então, roda a vinheta e vamos começar! Meus amores, os signos do elemento fogo são signos que representam a vivacidade, a ação, a superação, a volatilidade e, do lado negativo, a irritabilidade, o orgulho característico que é consumido rapidamente, assim como o fogo. Então, os signos do fogo, eles são signos vivazes, signos que superam os obstáculos, são signos que são voláteis, que conseguem se adaptar fácil, mas são signos super irritativos e super orgulhosos, né? E muitas vezes esse orgulho chega a ser um tipo de deboche, um tipo de signo do fogo. E essas pessoas, elas por muitas vezes são incompreendidas quando elas estão em uma discussão ou quando elas estão simplesmente expondo as suas opiniões, né? Então, os signos do fogo são considerados signos difíceis de lidar, mas na verdade são signos que precisam ser entendidos de formas diferentes. Os signos do fogo são compostos por três signos, que são áries, leão e sagitário, né? Os arianos, todo mundo já considera como os satanários. Os leoninos são os sóis, né? Todo mundo já sabe que lá onde chega, normalmente rouba as atenções, quer ser o centro das atenções, tem uma boa comunicação, são belos e vaidosos e se cuidam e fazem questão de serem assim. E os sagitarianos, que são pessoas ativas, baladeiras, que gostam de viajar, gostam de manter a vida em movimento, são pessoas dedicadas quando interessam, são pessoas que também não têm muita paciência, têm um limiar de paciência muito pequeno, né? E são pessoas super inteligentes. Então, são esses três signos que eu vou indicar os perfumes hoje, eu separei aqui três perfumes que eu sei que esses signos gostam, porque eu já convivi com pessoas desses três signos. O primeiro dos signos que eu vou citar aqui é o signo de... Arias. O signo de Arias foi uma pessoa que eu convivi por aproximadamente dois anos e essa pessoa, ela utilizava esse perfume com muita frequência e acabou se tornando uma assinatura, que era esse perfume aqui, ó. O Tom Ford, o Vanille Fatale. O Vanille Fatale representa muito o signo de Anis, que é aquela pessoa que bate o pé, que mesmo estando errada, quer estar certa, que não tem uma segunda opinião, ela não quer ouvir, ela não está disposta, tá? O Ariano é bem isso. E o Vanille Fatale é aquele perfume que embregue tudo, é um cheiro muito bom, muito viciante, mas é um cheiro que não dá para ser usado em todas as ocasiões. Ele não é um perfume para se tornar assinatura, tá? Ele é um perfume para ser usado em determinadas situações em que o clima pede, que o ambiente pede. Mas o Ariano, ele não segue risca, não segue conselho, não segue nada disso, nada disso. Então, assim, o Ariano, ele utiliza o que ele quer, ele faz como ele quer e ele usa o que ele quer. E é bem isso aqui. É bem Vanille Fatale. Outro signo que eu convivi e convivo até hoje, né, é o signo de Leão. Leão, a minha irmã é de Leão, né, a minha irmã e eu neguei ela de Leão. Ela é uma leona inanata. Ela tem tudo de Leão, gente, assim. E eu já convivi com outras pessoas no meu ambiente de trabalho de Leão. E um perfume que eu tinha e que ela sempre usava, tanto é que ela secou dois frascos meus desse perfume. E eu fiquei muito irritado uma vez que eu viajei. Eu passei dois meses fora e quando eu voltei ela tinha secado o frasco do meu Chanel 5. É esse perfume aqui, ó, o Chanel 5. Ela gosta muito porque ela diz que é um cheiro único, que as pessoas sempre que ela usa perguntam e ela adora se sentir o centro das atenções. E é o tipo de perfume que ela adora. Quando ela não quer comprar o Chanel 5 porque tá muito caro por causa da auto do dólar, ela usa contratipo mesmo. Mas ela gosta de tomar banho desse perfume pra ser notada nos lugares. É leonina, é vaidosa, é uma pessoa que também não aceita desaforo, não leva desaforo pra casa, briga com o vento, né. É uma pessoa que é super carinhosa, super romântica também, mas é o tipo de pessoa extremamente ciumenta também. Nossa, ela é muito ciumenta, muito possessiva. E ela é uma pessoa também que a verdade é só dela. Então, assim, minha irmã, tô lembrando de você falando desse perfume e vendo você acabar com o meu perfume como você fez duas vezes na minha vida. Então, graças a Deus, tô longe de você, você não quer mais acabar com o meu Chanel 5, né. E ela é uma pessoa de leão e leoninos gostam de fazer isso. E pra Sagittário, né, eu convivo com o Sagittariano. Aí vocês imaginam, né, a convivência de um Sagittariano com o Sagittariano. Ela é obstinada com os barrancos, gente. É complicado. A voz misteriosa é de Sagittário, né. E ele gosta de um perfume aqui que é o Boss Bottle, esse daqui, que eu já nem sei mais qual é essa versão do Boss Bottle. É o Watt Parfum, esse perfume aqui. Esse perfume, ele tem cheiro de perfume. Ele tem cheiro de frutinha, ele tem cheiro de madeirinha, ele tem cheiro de perfume. E ele gosta de usar esse perfume aqui. Ele gostou muito desse perfume. É um perfume que ele usa com certa frequência. Aqui a gente tem muita coisa aqui e ele gosta de balear. Sagittariano não tem perfume assinatura. Sagittariano tem vários cheiros. Mas esse é um dos cheiros que ele gosta e que eu reconheço ele usando. Então, assim, Sagittariano é o tipo de pessoa que você vai sentir um cheiro hoje, um cheiro amanhã, um cheiro na próxima semana. Pode ser que ele repita o cheiro. Pode ser que nunca mais você volte a sentir o mesmo cheiro que sentiu nele. Porque o Sagittariano é isso. O Sagittariano é puro fogo em evolução, em constante movimento. E Sagittariano é uma coisa diferenciada. Sagittariano é uma pessoa que por vezes é muito inteligente, por vezes é muito teimosa, por vezes é muito carinhoso, por vezes é muito frio, por vezes é diferente, por vezes é isso, por vezes é aquilo. Então, Sagittariano, ele é um signo da mudança. E é um signo que combina muito com perfumes diferentões, assim, sabe? E esse perfume é bem diferentão dos que tem na linha da Hugo Boss, principalmente na linha Bottle. Então, esse perfume combina muito com o Sagittariano. Então, vale a pena citar esse perfume como um perfume interessante para quem é do signo Sagittariano, tá, gente? Fica a dica. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Mucho, mucho amor.